Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jana e vamos para mais uma decoração, tá gente? Aí eu tô com um bolinho de 16 cm por 10 de altura, um pão de ló branco, tá? De baunilha, recheio eu tô usando mousse de maracujá, tá? E tô usando chantininho, né gente? Eu sempre uso só com a chantininha mesmo. Passei no meu bolinho, dessa vez eu não usei pré-camada, tá gente? Porque o bolinho tava bem uniforme, tá? Então eu já fui direto aplicando com o meu saquinho de confeitar, tá? Só cortado uma pontinha, aí passei, dei aquela arrumadinha que eu sempre gosto de dar, né? Com a espátula e depois vim com a minha espátula reta, tá? Arrumando. Pronto, aí eu já arrumei, né? Gente, o que eu quero passar hoje pra vocês é uma decoração feita com esse pincel, sabe? Os pincelzinhos que a cabeleireira usa, que a gente usa pra fazer hidratação, pintar cabelo, essas coisas. Então, gente, vocês vão ver como que vai ficar lindo esse bolinho, tá? Com apenas esse pincel. Fiz em cima, né? Fiz esse efeitozinho em cima, que é super lindo também. Também. Eu deixei as quinas assim, tá? Imperfeita. É... Sempre limpando, tá gente? Limpando a bandeja, aí limpo o pincel também, tá? Quando você usar, que você parar, você usa de novo. Aí eu tô aí, né? Procurando minha frente, peguei minha frente. É... Encosto o pincel, tá? E vou fazendo essas curvas assim, ó. Pode ser reto também, mas eu vou fazer essa curva. Ó, fiz a primeira curva. Vou lá, limpo o meu pincelzinho, tá? Sempre limpando o meu pincel. Aí, vou de novo e faço outra volta, tá? Sempre fazendo um movimento de zigue-zague. E fica esse efeito lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Tá? É... Quem vê, pensa que foi feito com outra coisa, né? Perfeito. É... Eu vou tá agora pintando o meu bolinho com... Com pó, né? Pra decoração. Eu vou tá usando o rosa seco da Fab. Vou usar na parte de cima, o rosa seco, né? É... Diluí na minha bombinha com álcool de cereal. E tô borrifando no meu bolinho, tá, gente? É... Lembrando que vocês não podem ficar com a mão parada, tá? Sempre movimentando a mãozinha, tá bom? E girando a balharina. E vai ficando lindo o nosso bolinho, tá? Pessoal, quem tiver gostando do meu vídeo, que caiu de paraquedas, né? No meu canal, se inscreve, tá, gente? Deixa um like pra mim. Deixa um comentário aí o que você achou dessa técnica, tá? De... Essa técnica feita com pincelzinho. Gente, agora eu peguei o meu pozinho cobre, tá? Esse é da marca da Sugar Art. Gente, esse cobre é lindo, lindo, lindo demais, ó. E tô borrifando no meu bolinho. Eu super amei esses dois tons. Super casou bem. Né? Esse cobre é tipo um dourado, né? Ele combina com tudo. Eu achei linda essa cor. Tô amando usar. E o mesmo esquema, tá, gente? Sempre movimentando a mãozinha, tá? Sempre movimenta a mão pra não... Um canto não ficar manchado, tá? E vamos lá, gente. E vamos agora limpar a nossa bandejinha, tá? Não passei nada. Tô apenas com o paninho Perfect, é... Úmido. Ele tá úmido, tá? E eu coloco ele assim na ponta da espátula e vou limpando. É assim que eu faço. Bem... Devagar, né? Com calma. Até ficar bem limpinho a nossa bandeja, tá bom? E, gente, é... Pedir mais um favor pra vocês. Vão lá no meu Instagram, tá? Me segue lá. Sempre faço stories em... Antes de publicar os vídeos, tá? Arroba Jana Bolos Cake, tá, gente? Gente, olha que linda essa rosinha que eu vou colocar agora no bolinho, tá? Eu virei ele pra minha frente, né? Pra me colocar a rosinha. Daqui a pouco vocês verem. Que charme. Que charme, que charme. Que lindo que fica, tá? Esse bolinho eu não coloquei nem topper nele. Ele já tá lindo, assim, né? Glamuroso. A cliente super amou. Ficou apaixonada. Olha que lindo, gente. Sério, não precisa nem de topper. Aí, eu fui, né? Fui pegar umas pérolasinha. Vou colocar até umas pérolas aí de cima. O que vocês estão achando, gente? Super amei esse bolinho, esse efeito. E eu decorei super rápido, viu, gente? Não demorou nem uns 15 minutos. Esse bolinho tava pronto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Dessa técnica. Usem. Dá pra usar de muitas formas, gente. Dá pra fazer inúmeros trabalhos com um pincelzinho desse, tá? Inúmeros mesmo. Só vocês treinar, tá? Usar imaginação. E eu finalizei meu bolinho, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, tá, gente? E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo 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 e Obrigado.